Só saí da foto, só que ela é, eu vou ter a música vermelha e amarela, você viu o senhor? Carro, caminhão, peraí um pouquinho, peraí, tem jeito de passar, vai, passa, passa, obrigado, só vazar, não a gente vai ficar, brigado, 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 está louco, estrangulado ali, a gente vai com o beleléu, não, o caminhão dele é moço, caminhão, vamos aqui trânsito, está hoje aqui, o pessoal não tem o que fazer, ela é amarela, eu sei, vai ter uma guerra, vai ter uma guerra, foi boa, vai ter uma guerra, foi boa, vale? Não, 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 não